Tudo bom, pessoal? 6h40 da manhã, deixei o Rafa na escola agora, bora trabalhar. Quero gravar um vídeo aqui pra vocês pra contar o ocorrido, pra vocês entenderem como isso pode acontecer com qualquer pessoa. E é sempre muito importante vocês se atentarem, quando vocês pensam em se mudar pra outro país, é sempre importante vocês se atentarem nos costumes daquele lugar, principalmente nos costumes que envolvem a questão financeira, porque senão pode realmente gerar pra você um prejuízo gigantesco, né? Bom, vamos lá, vou contar uma história que aconteceu comigo na semana passada, eu até tô alguns dias aí sem gravar vídeo justamente porque tá uma loucura isso daqui, mas vocês vão entender e vão também pensar, se você já está em outro país, presta atenção, se você ainda não está, está pensando em ir pra outro país, presta bastante atenção na história inteira. Eu sempre fui contra ter imóveis onde você mora, no imóvel que você mora, ser seu, aqui nos Estados Unidos especificamente, tá? Então, eu já fiz um vídeo, vou fazer um resumo aqui pra não ficar muito longo. Eu não gosto porque, primeiro, a responsabilidade da manutenção do imóvel é sempre do proprietário, tá? E você não mora num país como o Brasil, por exemplo, onde todas as construções são de concreto, tijolo, bloco, você não tem aquele clima, né? Você vê em alguns lugares, principalmente em Flórida, você tem furacão, você tem tornado mais na parte central, no Texas você tem um calor, um sol muito forte durante boa parte do ano e outra parte do ano você tem chuvas, então você tem umidade, calor e a madeira, principalmente, com o calor ela vai expandir e com a umidade ela vai expandir mais, aí depois ela volta, o frio ela condensa, então você vai tendo aí a manutenção de várias coisas, né? Telhado, paredes, você precisa pintar as paredes com uma certa frequência, eu costumo fazer a cada dois anos, mesmo que o proprietário da casa não queira pintar a casa inteira a cada dois, três anos no máximo, eu mesmo pinto, porque senão fica feio, principalmente na parte externa ali embaixo, onde encontra com a grama, costuma ficar tudo verde ali de musgo mesmo, de umidade, né? Então, assim, eu costumo pintar e manter sempre bonitinho, porque é o lugar onde eu moro, independentemente do cara, o cara não mora ali, ele tem a obrigação de manutenção e não de embelezamento, né? Então, assim, eu tento cuidar de onde eu moro e, geralmente, os lugares onde eu saí, eles, os proprietários costumam me adorar, porque eu saio e deixo a casa melhor do que quando eu entrei, eu mexo no jardim e tudo mais, mas o que aconteceu? Semana passada, nós saímos de casa de manhã e sempre saio, né? Isso foi no sábado, a gente sai cedo, porque o Rafa tem treino, então, a gente saiu cedo de casa, o Rafa ficou treinando no track, eu voltei para casa, apesar de ser muito longe, eu voltei para casa, é difícil isso acontecer, tá? Mas Deus falou, volte. Eu voltei para casa, porque eu tinha um trabalho para fazer. E eu queria antecipar o trabalho desta semana agora aqui, porque eu sei que carnaval é uma época no Brasil onde as pessoas costumam se envolver em problemas, né? Então, eu tinha certeza aí que algum cliente ia querer falar com urgência, alguém iria querer chamar com urgência, esse tipo de coisa, a gente acaba tendo que remanejar a agenda. Então, eu voltei no sábado para antecipar um trabalho. Quando eu cheguei em casa, eu olhei na parede externa, ela estava toda molhada, parede externa, e estava sol. Falei, caramba, vazou a água da mangueira, porque ela ficou bem na reta, assim, de onde tem um tubo da mangueira. Falei, estourou o cano da mangueira. Na hora que eu entrei em casa, eu abri a porta de casa, a água de dentro do chão da minha casa, ela escorreu para fora de casa, ou seja, tinha mais água dentro de casa. Nesse momento, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi desligar a chave geral. Porque eu falei, opa, estourou alguma coisa dentro de casa, se entrou em contato com alguma tomada, isso aqui vai estar tudo... A chance de eu ser eletrocutado aqui é imensa, né? Então, fui para fora, a chave geral fica na garagem, fui para fora, desliguei a chave geral, e aí eu abri de novo a porta e entrei em casa. A casa estava inteira alagada, inteira, 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 toda. Tinha mais ou menos aí uns três dedos de água, assim, dentro da casa inteira. Aliás, no primeiro piso, né? No piso superior, não. Na hora que eu abri a porta, assim, eu dou de cara com a cozinha, né? Porque eu entro sempre pela porta dos fundos, que é o que fica perto da garagem. Na hora que eu abri a porta, assim, o teto da cozinha, que fica bem na região ali do cooktop, que é no meio da cozinha, ele desabou em cima do cooktop, que é o fogão ali. Ele desabou ali, o teto inteiro desabou ali, a parte de gesso inteira ali, ela desabou ali em cima e parecia uma cachoeira mesmo, caindo dali. Foi, nossa! E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Millie, né? Que é a minha cachorra. Ela é uma French Bulldog, mas ela é mini French, ela é desse tamanhinho. Ela estava em cima do sofá com uma cara de... Eu devia ter tirado uma foto pra mostrar aqui pra vocês. Eu vou colocar umas fotos aqui da casa, como eu entrei lá, pra vocês verem. A cara da Millie era uma cara de... Pai, eu juro por Deus que dessa vez não fui eu. Ela estava tremendo e preocupada com eu brigar com ela, dela ter feito alguma coisa na casa, coitada. E aí eu entrei, peguei o que deu pra pegar ali, desliguei tudo da tomada. Foi, nossa, um monte de coisa embora, porque assim, destruiu. Tinha meu notebook em cima da mesa da minha biblioteca. O teto da biblioteca, vocês vão ver na foto. O teto desceu também. O quarto molhou tudo. Cama, tudo, tudo. Molhou tudo, né? Um monte de roupa minha. Eu simplesmente peguei a roupa, joguei tudo dentro de caixas. Deixei secado lá de fora. Eu levei na lavanderia e falei, ó, lavar tudo, porque não tem o que fazer. Enfim. E aí, aonde eu quero chegar pra vocês? Primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu seguro. Eu tenho um renter's insurance, né? Então, assim, eu tava preocupado. Primeiro ligar pro meu seguro, pra avisar o seguro, pra eles pararem com o vazamento. E aí eles mandaram imediatamente uma pessoa lá. Ele foi lá e fechou a chave geral de água na rua. Pra não passar mais nada pra dentro de casa. E parou. Aí parou de jorrar a água ali. Aí ele subiu e viu que o boiler tinha explodido. Explodido mesmo. Tá? Então, é... Ele... Ele... A imagem que eu tive ali, quando eu olhei o boiler, ele tem uma válvula de escape na base dele embaixo, né? Parece um tubo, assim, mais ou menos, dessa largura. Aquela parte inteira, ela tava aberta, como se tivesse... Como se tivesse tomado um tiro ali, sabe? Ele ficou assim, o metal pra fora, assim. Ele cuspiu aquela parte inteira e ficou assim com o metal todo aberto, assim, pra fora. Então, deve ter dado uma sobrepressão, alguma coisa, deve ter falhado alguma coisa no boiler. Ele acabou explodindo ali e a água continuava entrando por cima e por baixo. Ela saía, né? Pelo buraco ali. Aí, quando eu fui em cima, quarto do Rafa, a televisão que tava na parede, ela caiu. E no que ela caiu, ela caiu em cima da quina da cama. Então, eu acho que a televisão tava ligada e tava na... acho não. Ela estava ligada na tomada. Quando ela caiu, ela deve ter dado algum curto-circuito ali e queimou a parte externa. Mas, graças a Deus, tava tudo molhado. Então, se pegou fogo, porque tava derretido, eu imagino que pegou. Se pegou fogo, a própria água apagou, porque tava lotado de água o quarto dele. Porque o boiler era bem em cima do quarto do Rafa, tá? É na direção da parede dele, assim, então escorreu pela parede aqui. Mas caiu o teto também. Enfim, foi um... acabou, né? Tapetes da casa foi inteira. Muitos móveis, por ser de madeira, absorveu a água. Foi quatro televisões, todas queimadas. Muita coisa ali foi perdida. Computador, meu notebook que tava em cima da mesa, foi embora. Então, enfim. Mas aí eu liguei pro proprietário da casa. Ele imediatamente foi lá. Ele e a esposa, super atenciosos. Viram o que tinha acontecido, estavam super preocupados. Acionaram o seguro deles. E o seguro deles começou a trabalhar no domingo de manhã. Ou seja, foi imediatamente. Levaram uma equipe lá. Começaram a arrancar os tapetes. Colocaram aqueles dryers, aqueles... Parece uns secadores grandes, né? Dentro da casa inteira pra tirar. Começaram a descascar as paredes. Vocês vão ver nas fotos aí que eu vou colocar. Enfim, foi um... fizeram um furdúncio na casa, né? Mas começaram a fazer. Me colocaram num hotel. Colocaram o hotel à disposição pra mim. Pelo tempo que for necessário. Eles imaginam que vai ser colocado ali uma... Mais ou menos uma obra aí de uns 15, 20 dias. Pra recuperar tudo o que aconteceu. Então, até vai ser rápido. Mas eles colocaram pra gente à disposição um hotel. Se a gente quisesse ir pro hotel, a gente podia ir. Podia escolher o hotel que a gente quisesse. Eles não fizeram restrição de valor nenhuma. Tanto o meu seguro, quanto o seguro do proprietário da casa também, tá? Disponibilizaram pra gente três quartos. Se a gente quisesse um hotel com até três quartos, eles pagariam. Não teve necessidade disso. Mas colocaram isso à disposição. Pediram uma vistoria em diversas áreas da casa ali. Fizeram diversas vistorias ali. E vão entregar a casa zerada. Porque muitas paredes molharam. Vai ter que repintar a casa inteira, né? Mas aí eu pergunto pra vocês. Imagina se eu não tivesse seguro. Eu sei que o proprietário é obrigado a ter seguro. Mas imagina se eu não tivesse seguro. Imagina se eu fosse o dono da casa agora. O caos que eu ia ter que estar passando sozinho pra resolver tudo isso. E esse é o tipo de coisa que é importante você ter. Primeiro, um bom seguro pra resolver tudo o que possa acontecer. E eu sempre sugiro isso pras pessoas. E outra coisa que eu sugiro é que você faça o seu seguro independentemente do seguro do proprietário. É super barato. Você vai pagar 30 dólares por mês. E você tá tranquilo. Você tá totalmente tranquilo com o que eventualmente possa acontecer. Pode cair um raio e é muito comum ter chuvas, ter quedas de raios e de coisas aqui nos Estados Unidos. Super comum isso acontecer. É super comum você ter questões aí de... Às vezes algum alagamento ou alguma coisa cai dentro de casa. É comum isso acontecer. É comum você acontecer de você ter... Sei lá, algum acidente, alguma coisa. O seu seguro vai fazer. Então, faça sempre seguro. É a economia que depois pode custar muito caro pra você. E eu sugiro que vocês prestem muita atenção. Porque realmente isso é importante. Seguro saúde, super importante. Vocês vão gastar 100 dólares por mês. Seguro de casa, super importante. Seguro de carro, super importante. Ontem eu tive uma situação aqui. Depois eu até posso contar pra vocês que eu acabei discutindo com a mulher. Porque eu parei o meu carro. O Rafa tava dirigindo. Eu parei o meu carro. E fiquei esperando ele dentro do carro. E não tinha nenhuma vaga. Nada ocupado em volta. Não tinha... Tava tudo livre. Veio uma indiana. Ela parou o carro do lado do meu. Um Corolla bem antigo. Aqueles Corollas bem antigos. E aí ela foi abrir a porta. Ela bateu na porta do meu carro. Bateu uma vez. Eu não falei nada. Aí ela abriu de novo. Bateu de novo na porta do meu carro. Tentando colocar um pacote dentro do carro dela. Na terceira vez eu abri o vidro e falei assim. Minha senhora. Por favor. Vamos prestar atenção no que a senhora tá fazendo. Ah, me desculpe. Me desculpe. Mas eu preciso colocar o pacote dentro do carro. Minha senhora. Que parasse o carro mais pra lá. Eu já tava parado aqui quando a senhora encostou. Então é importante você ter esse tipo de seguro. Porque se você não tá dentro do carro. Na hora que você volta a porta tá toda amassada. E aí? Você vai bancar esse tipo de seguro. Pra você tirar uma amassadinha aqui. É tranquilamente mil dólares. Tranquilamente. E as pessoas não tão nem aí. Infelizmente a real é essa. Então façam seguro. É o tipo da economia besta. Que as pessoas falam. Não, eu vou economizar 30, 50, 100 dólares por mês. A conta quando chega depois é mil vezes maior do que isso. Então pensem nisso. Que é super importante. Fica a minha dica aqui pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.